Um ônibus da aviação Penha com motorista e 40 passageiros tombou na madrugada desta sexta-feira, 26 de abril, na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Cajati no interior de São Paulo. Conforme apurado pelo G1, ao menos oito pessoas ficaram feridas. De acordo com a arteris concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 3 horas e 44, na pista sentido Curitiba, PR, na altura do quilômetro 505. O veículo caiu entre as duas faixas da rodovia e o trecho do quilômetro 497 chegou a ser bloqueado para atendimento. O local foi liberado por volta das 7 horas, quando o ônibus foi removido da faixa de rolamento. Apesar disso, houve um reflexo de aproximadamente 10 quilômetros de congestionamento. O motorista e os passageiros receberam atendimentos das equipes de apoio pré-hospitalar da Arteris, mas a Polícia Rodoviária Federal também atuou na ocorrência. Oito pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas aos prontos-socorros de Cajati e Jacupiranga. Outras 33 pessoas não ficaram feridas e foram levadas com segurança para um pátio de apoio da Arteris, localizado no quilômetro 518. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia.